Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Se destaca o que acontece aqui, seletiva da Caju Marca Aê, você não sabe, meu mano, te informar É nessa batida que tua mente, com certeza eu vou empatizar Falou que entrar na minha mente, se liga, meu mano, cê é forçal Pois eu aqui, Tophique e César, não entra na minha mente Tu não é doido e suficiente pra o sarau Ei, aqui na improvisação, logo eu que entrei Foi na cova dos mergões, na moral, pra ter o Beto omisso Pra entrar nesse sarau, não vai ser muito difícil Dá pra você ver, aqui você no Tite, em Miss Marcelino Aqui raiva o teu prânio, lembrar de uma coisa, o filho de Wolverine Dá pra ver agora, aqui você só deita, mas ele não te bate Eu te ensinei, sou o noventa Você falou de Wolverine, o cristal lhe passa mal Eu sou a flecha que acerta o canhado imortal Aê, você não sabe, falou da cova do leão Eu não sou leão, aqui na frente eu sou tigrão Você é essa e o tigrão, aqui eu tô no ataque Esse é o tigrão, é o puro Peter Parker Na moral, pra ter o que você vê, as aventuras de mim Eu sou o Peter Parker, agora cê não tá entendendo E na minha frente cê não tá vendo E olha só o maluco, no freestyle já se teme Eu sou o Peter Parker, sempre salva as Mary Jane Você salva a Mary Jane, a Mary Jane é brincada Cala a tua boca que você não endereça Claro, você não salvou a Mary Jane Levou até as pancadas do homem em areia Caraca, eu não apanho de areia Tá ligado, calma, até sepultura Alemão me chamou de prego e areia não me segura Aê, você não sabe, falou do batilhão E meu conteúdo é muita areia pra seu caminhão Aqui tá ligado, no improvisado Invada a coisa, esse caminhão que tá pesado Dá pra ver agora, aqui, cura Pra lembrar de uma coisa Todo prego e ferruja